3 horas 41 minutos, tem muita mulher que quer empreender e ter o próprio negócio. Quando elas encontram incentivos para mostrar seu potencial, fica ainda melhor, né? Se você é nosso ouvinte mulher, tem esse perfil, se identifica, quer oportunidades, ou até você ouvinte que conhece uma mulher nessa situação, te convido para conversa agora com a coordenadora de políticas públicas para mulheres, a Graziele Coutinho Moreno, que já está em contato aqui com a CBN. Seja bem-vinda, Graziele. Oi, Sandra, boa tarde. É um grande prazer estar aqui falando com vocês, viu? O prazer é nosso, Graziele, até porque a gente quer fomentar exatamente o empreendedorismo feminino, né? Mas entender também quais são as condições para que as mulheres consigam mais esse espaço aqui em Campinas e saiam de alguma forma da informalidade. Exatamente, Sandra. Aqui na gestão do nosso prefeito Dário, nós começamos um projeto que é a Feira da Mulher Empreendedora, onde dá espaço para que essa mulher, ela possa expor o seu produto de uma forma gratuita, né? E além de ela ter essa oportunidade de expor, nós também temos uma parceria com o Sebrae, onde a gente dá toda a orientação em questão de qualificação, treinamentos, né? Para que a gente quer que essa mulher realmente, quando chega para nós, ela tenha sucesso aí na questão do empreendedorismo e aquilo que ela está empreendendo. Quando você fala chegam até nós, como que isso acontece? Existe um canal aberto para que elas demonstrem esse interesse? Ou vocês, de alguma forma, fazem o recrutamento delas? Sim, elas podem chegar até nós qualquer, né? A mulher acima de 18 anos e mesmo que está iniciando o seu próprio negócio, ela não tem a formalização, a gente acaba orientando essa mulher na questão da sua formalização. Então, ela pode nos procurar a coordenadoria da mulher e até mesmo a Feira da Mulher, onde a gente vai orientar essa mulher, né? E dar esses espaços. Hoje, a gente não está somente nas feiras, mas nós também temos duas lojas colaborativas, que fica em dois shoppings daqui de Campinas, que essa mulher, ela pode participar estando dentro do programa, ela pode, quinzenalmente, a gente faz um rodízio, onde ela pode expor seu produto de uma forma também gratuita, nesses dois shoppings, conforme a escala, e também recebendo treinamentos para estar dentro deste trabalho da lojas colaborativas. Só para deixar um pouco mais claro para o nosso ouvinte, né? E para o nosso ouvinte que esteja, de repente, interessada em se envolver nesse projeto. A coordenadoria tem um endereço, tem um canal que ela possa acessar, e até dentro dos shoppings, quais são os shoppings para que ela consiga identificar. Sim, hoje nós estamos dentro do Campinas Shopping, né? E também do Parque das Bandeiras. Estamos com, nós vamos ter um outro espaço agora, a partir do dia 5, no Parque das Bandeiras, perdão, no Parque Dom Pedro Shopping. Então, a gente está com dois, mas nós vamos ter mais um a partir agora do dia 5, no mês de março, do mês da mulher. E se essa mulher, ela tiver interesse em fazer parte do nosso programa, ela pode entrar em contato nas nossas redes sociais, pelo Instagram, que é feiradamulhereempreendedora.sps, e lá ela vai ter toda a forma do regulamento, como ela pode se inscrever, ou também nos procurar fisicamente no Centro de Referência Apoio à Mulher, onde nós ficamos, que fica aqui na Glicério, né? Na Avenida Francisco Glicério, 1269, no sexto andar. Aí você comentou, né? Que existe essa parceria junto ao SEBRAE, para que ela possa se profissionalizar, de alguma forma, né? Dentro daquelas iniciativas que ela já desempenha. E diante do que vocês já vêm observando, dessas mulheres que estão mais ativas, qual é o perfil dessa mulher?